E aí gente, aqui é o Daniel Chermunch, aqui é o curso de guitarra online. Teve um comentário que eu achei interessante aqui, que me perguntaram se a ordem da tríade importa, né? Que é o seguinte, a gente aprende que é tônica, terça e quinta. Aí a pergunta foi, se importa ou não a ordem, se pode ser tônica, quinta, terça, se pode ser terça, tônica, quinta, quinta, terça, tônica, quinta, tônica, terça, enfim. Na verdade importa sim, no sentido do quê? Que, por exemplo, eu comecei exatamente o vídeo fazendo as inversões, isso são as chamadas inversões. Então aqui, tônica, terça, quinta A diferença de som para o terça, quinta, tônica E a diferença para o quinta, tônica e terça Então eu fiz tônica, terça, quinta Aí depois eu fiz terça Faltou isso daqui Terça, quinta, tônica Então eu fiz tônica, terça, quinta Terça, quinta, tônica E quinta, tônica, terça Eu fiz isso aqui Esse, esse e esse Agora, aqui vocês já perceberam a mudança de sonoridade Agora vamos tentar tônica Quinta, quinta e a terça Pode ser feito assim também Agora a terça, tônica e quinta Olha a diferença de sonoridade Agora a quinta, a terça e a tônica Então importa sim, faz diferença E estudar isso é essencial E no curso de guitarra online eu ensino exatamente a enxergar as notas de forma mais ampla Não apenas fechadinha na questão da teoria Mas sim de enxergar a nota Os primeiros módulos já falam sobre isso Exatamente sobre enxergar a nota Então é isso aí gente Um abraço, te convido a se inscrever no canal Chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedal E também conheça o curso de guitarra online Um curso que tem o professor junto do aluno Tá legal? É online, mas o professor tá junto É isso aí gente Um abraço e até o próximo vídeo